E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo para você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem aqui no Forza Horizon 4 e hoje a gente vai fazer a configuração de tonagem dessa McLaren 570, depois a gente vai levar ela para testar no modo online, fechou? Lembrando para quem é novo aí no canal, vou deixar na descrição do vídeo ou fixado aí nos comentários todas as dicas de configurações de tonagens mais importantes para você fazer suas configurações de tonagens e vender no jogo para você ganhar muita grana. Então eu já estou aqui na parte de aprimoramentos e eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro. Eu gosto de começar aqui na conversão, troca de motor, a gente vai utilizar esse motor V10, transmissão sempre nas quatro rodas, aspiração, eu vou deixar original, aerodinâmica e aparência. Esse modelo que a gente vai fazer aqui é um que o pessoal está pedindo muito aí que é o modelo com aerofólio, esse carro está andando muito com esse aerofólio do Forza, tá? Eu já tenho outras versões desse carro sem aero que anda muito bem também. Para choque dianteiro a gente não vai colocar pneus e aros, composto de pneus, nesse carro aqui a gente vai utilizar o composto de pneu de rali, só que mesmo a gente utilizando composto de pneu de rali e neve, não quer dizer que esse carro vai ser bom para andar no rali e na neve, tá? Eu recomendo você dar uma olhada na lista de top carros da classe S1 que tem aí no canal para você saber qual que é o carro que anda bem na neve ou no rali, tá? Vamos colocar só largura de pneu traseiro, dianteiro não tem necessidade, tá? A gente coloca aqui no máximo, estilo de aro, estilo de aro eu escolhi esse último aqui, eu escolhi essa roda aqui, você pode escolher qualquer modelo de roda, mas tem que ter mais 13kg, tá? Como está mostrando ali. Essa parte aqui de tamanho do aro eu não vou mexer agora, aqui na largura de pista eu sempre coloco o máximo da traseira, porque ela não aumenta o nível do carro e a gente ganha aderência também. Aqui no conjunto de transmissão, embreagem, eu vou colocar o de corrida, transmissão, eu vou colocar o de corrida, linha de transmissão, eu vou deixar original a linha de transmissão, diferencial, vou colocar o de corrida. Aqui na plataforma em controle, ele já vem com freio de corrida, então nem tem a opção de colocar. Aqui em molas e amortecedores, eu vou deixar original, tá? Só de deixar original aqui a gente já não pode mexer em cambagem, a gente não pode alterar a pressão das molas, mas esse carro aqui você vai ver nas configurações de tunagens que ele já vem com a configuração já muito bem feita, tá? Não é todos os carros que vêm com a configuração de suspensão, principalmente de cambagem, bem feita. Então, às vezes, você vai ter que colocar uma mola de corrida, tá? Uma mola e amortecedor de corrida para você fazer os ajustes, principalmente na cambagem. No caso desse carro aqui, não tem necessidade porque ele já veio certinho. Barras e estabilizadoras dianteiras, eu vou colocar de corrida. Barras e estabilizadoras traseiras de corrida também. Aqui, reforço de chassi, eu não vou colocar. Redução de peso, eu vou colocar redução de peso de corrida. Você está vendo aqui que redução de peso, pneu e a parte aerodinâmica, que é o aerofólio, a gente já aumenta a digeribilidade, mas é muito importante a gente observar aqui também. Aceleração GS lateral ali em último. É muito importante, eu sempre reforço isso aqui, principalmente aqui no Forza Horizon, tá? A 97 km por hora, esse carro já está com 1,14 de GL. Já está bom para esse carro aqui, combinado com o peso que ele tem, 1.200 kg, tá? Ele já está com uma GL da hora. A 193 km por hora, 1,36, dependendo do peso do carro, já é bom. Como esse carro aqui é um carro que é relativamente leve, 1,33 está ótimo para esse carro aqui. Essa parte de dicas você vai entender melhor conforme você vai praticando e vai acompanhando os conteúdos aí do canal. Então lembre-se, é muito importante se inscrever se você não é inscrito. E se você gosta desse tipo de conteúdo, é muito importante o seu like. Manda um salve nos comentários para me trazer mais vídeos como esse para você. Como você está vendo aqui, esse carro foi para a classe S2 901. E esse carro aqui não é recomendado colocar ele na classe S2, porque ele não tem força gelateral suficiente para ir para a classe S2, tá? Tinha que estar no mínimo ali a 97 km por hora, tinha que estar 1,40, 1,50, 1,60. E a 193 km por hora, tinha que estar 1,90, 2,0 para ele estar bem na classe S2. Ele não tem aderência suficiente, tá? Então esse carro tem que estar na classe S1. Quando ele chega na classe S2 901, 902, no caso, para a gente abaixar ele para o nível S1, a gente pode aumentar o tamanho do aro da roda, a gente pode colocar algumas peças que aumentam o peso ou trocar algumas peças de aprimoramento. Se no caso desse carro ele foi para 901, eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui em pneus e aros e aqui, ó, eu posso vir aqui em tamanho do aro e agora eu posso aumentar o tamanho do aro, tá vendo? Essa é a finalidade maior que não fosse o Horizon para você aumentar o tamanho do aro, porque aumenta o peso do carro e ele desce para a classe S1. Beleza, a nossa configuração de aprimoramentos está pronta. Agora a gente tem que fazer a configuração de tunagem para a gente aproveitar ainda mais as peças que a gente colocou no carro. Antes de fazer alguns testes no carro, eu gosto de fazer uma configuração padrão, que eu sei que já vai dar certo de cara, né? A gente pode, por exemplo, deixar aqui a pressão dos pneus em 1.0. Aqui nas marchas eu só vou fazer a configuração de escala de marcha depois que eu testar o carro na pista, para ver se tem necessidade de deixar ele com essa final de 339 ou se dá para fazer algumas alterações para aumentar mais a aceleração dele. Tem vídeos no canal só dessa parte aqui de escala de marcha. Como eu não coloquei uma suspensão e amortecimento de corrida, não dá para mexer em nada aqui na parte do alinhamento, mas aqui dá para você ver, quem já tem experiência aqui no canal de configuração de tunagem, a gente já vê que a cambagem aqui está bem baixa, não está aquela cambagem exagerada. Muitos carros já vêm com a cambagem muito negativa, aí você vai ter que colocar uma suspensão para você ajustar ela e não deixar tão exagerado. Aqui está tudo certo, a gente usa aqui o ângulo do caster na casa de 6,5 a 7, aqui está na casa do 6,5, então está muito bom. Aqui na barra estabilizadora, quando o carro tem uma aderência boa, você pode colocar aqui, quando o carro tem uma aderência boa, você pode deixar nessa configuração. Agora se o carro está saindo de traseira, se o carro sai de traseira, eu gosto de deixar com essa configuração aqui ou essa configuração aqui, se ele está saindo de traseira. Lembrando que se você deixar o carro com a força G lateral alterada, um carro que ele não é para aquela classe, não vai adiantar nem você fazer essa configuração aqui para ele. Então você tem que deixar o carro na classe dele, configuração de tunagem também não faz milagre. Eu recomendo você dar uma olhada na lista de top carros da classe A, da classe S1, da classe S2, para você ir pegando os parâmetros, vendo qual é a força de lateral de cada classe, para você não colocar um carro que é da classe S1 na classe S2, ou um carro da classe A, você vai e coloca na classe S1 e ele não consegue segurar nas curvas. Aqui na parte das molas e amortecimentos, não dá para a gente mexer em nada, porque a gente não colocou suspensão. Aqui na parte da aderência, eu vou deixar nesse padrão que está aqui, mas a gente pode alterar alguma coisa, se você sentir que o carro não tem muita aderência, você pode aumentar aqui a aderência, a pressão aerodinâmica na traseira, ou você pode diminuir, se caso você ver que o carro tem muita aderência, você pode diminuir para você aproveitar mais velocidade. Aqui na parte dos freios, como ele tem freio de corrida, eu sempre deixo no padrão mais equilíbrio na parte dianteira e um aumento na pressão aqui máxima, lembrando que eu não uso freio ABS, tem dicas aí no canal de como jogar sem freio ABS. Aqui na parte de diferencial, também tem vídeo no canal de dicas de tonagem, eu utilizo esse padrão aqui, de cara já funciona. Se eu ver que eu estou reduzindo a marcha do carro e ele está saindo um pouco de fumaça na roda que ele está travando, está perdendo a aderência na saída, eu posso até colocar um 10 aqui. Se na saída de curva o carro está saindo um pouco de traseira, está perdendo um pouquinho de aderência, você pode abaixar um pouco a aceleração para 80, 85. Mas eu deixo nesse padrão aqui, a maioria dos carros já funcionam assim. Aqui eu sempre coloco na casa dos 75, fica bom nesse padrão aqui. Eu vou confirmar aqui, aplicar as configurações. Eu já estou aqui do lado de fora para me testar esse carro, como eu vou levar ele para o modo online. Então eu tenho que testar esse carro, uma pista que tem no modo online. Então esse carro aqui, ele não é um carro que dá para a gente fazer uma regulagem de cambagem, apesar que já está certinha a cambagem dele. Eu vou testar só a velocidade máxima desse carro. Então essa pista aqui é a pista que tem a maior reta no modo online, como você está vendo aqui. A não ser que caia Colossus, mas Colossus a gente pega carros mais específicos. Golias não cai no modo online. Então quer dizer que essa pista aqui é a pista que mais vai cair e a maior reta que vai ter no jogo. Então é bom a gente testar o carro aqui, ver se dá para a gente fazer alguns ajustes para a gente aproveitar o máximo da aceleração e velocidade do carro. Então eu já vou entrar aqui, eu seleciono a classe S1, que é a classe do meu carro. Eu já pego ele aqui. Beleza, eu fiz aqueles ajustes básicos. Agora eu vou testar aqui a questão de aceleração. Já vi que a primeira marcha saiu um pouco lenta, né? Agora eu vou dar uma olhada na questão da aderência do carro para ver se ele está entrando bem nas curvas. Lembrando que aqui é só para a gente testar o carro mesmo, tá? Eu não vou ficar aqui treinando. Eu estou vendo que a aderência está ótima, tá? A aceleração do carro está legal. Dá para a gente aproveitar bem no modo online. Um carro competitivo. Aquele Pagani ali, eu não vou pegar ele como referência, né? Eu teria que pegar outro Pagani para fazer, mas ele está acompanhando o Pagani, cara. Esse carro aqui o pessoal está me pedindo para fazer tem muito tempo. Porque é um carro que está dando muito trabalho. Esse carro aqui está no nível daquela Ferrari 458 que tem vídeo de dicas de tonagem da Ferrari 458 aí no canal. Recomendo você dar uma olhada. É um carro que está destruindo no modo online. Aquela Ferrari lá eu nem pego para correr no modo online porque o pessoal já fica bravo. Esse carro aqui também, ele está me surpreendendo no modo online, principalmente em questão de velocidade. Parece que esse aerofólio do Fuzzle dá velocidade para os carros. Se você quiser testar depois esse carro aqui, como eu vou fazer para a galera assim mais para o lado casual, eu não vou baixar tanto a pressão aerodinâmica da roda. Não vou baixar tanto a pressão aerodinâmica do aerofólio, tá? Vou deixar meio que no padrão. Mas você pode baixar ela para o seu uso pessoal porque você vai ter mais velocidade, tá? Essa pista aqui é mais para me testar a partir daqui, ó. Eu já vou ver se o carro, ele vai chegar nos... Se eu não me engano, ele está marcando 339, né? Então eu vou dar uma olhada para me ver se realmente ele vai chegar nesses 339. Se não chegar, eu vou aumentar a aceleração dele, ó. Tá nos 320, 323, 325 mais ou menos. Eu apertei o botão X para reiniciar a corrida porque eu vi que ele... Eu posso aumentar a aceleração desse carro aqui. No caso, ele chegou a 325 e aqui está 340. Então se eu aumento aqui, ó. Se você vê ali em cima, tem velocidade do lado esquerdo e aceleração do lado direito. Como esse carro aqui, ele não vai chegar até 340 na maioria das vezes, né? Tem que ter uma reta muito longa. Então eu posso aumentar a aceleração aqui, ó. Eu vou subindo a aceleração e vou olhando ali no gráfico. Ó, tá 343 ainda. Eu posso aumentar ainda mais. Tá vendo ali que a sexta marcha chegou bem no limitezinho ali. Não dá para me mexer em muita coisa. Eu posso pular para a quinta e aumentar a quinta, ó. Aumentar a quinta. A quinta está bem pequena aqui, ó. Eu posso aumentar a quarta. Tá vendo? Eu posso aumentar a terceira. Aí eu já volto aqui para trás de novo. Aumento a quarta. Aumento a quinta. E vou deixando elas bem... Tipo uma escadinha, tá vendo? Bem organizadinho assim, ó. O esquema é esse. Tá vendo que eu posso aumentar mais ainda a aceleração desse carro? Então eu volto aqui na sexta de novo. Subo mais. 332. Eu acho que 330 para esse carro tá legal. Se caso ele consiga pegar um vácuo, né, de alguém. Ou um bump que faz ele acelerar mais. 329. Já subo aqui para a quinta marcha. Vou deixar tipo uma escadinha aqui, ó. Ali já dá para você ver que tá num formato de... Tipo uma escadinha. Também tem vídeo aí no canal falando certinho sobre essas configurações de escala de marcha. Eu vi que a primeira marcha, a aceleração da primeira marcha tá meio lento e tal. Eu posso aumentar a aceleração aqui, ó. Eu posso aumentar a aceleração da primeira marcha. Não posso deixar o giro cortar da primeira marcha, tá? Eu vou na segunda de novo. Vou deixando bem organizadinho. Terceira. Tem que deixar tipo no formato de uma escadinha. Não pode ficar um na reta, um do lado do outro certinho não, tá? Tem que estar nesse formato aqui, ó. Estilo uma escadinha, tá vendo? Aqui já dá para mim ter uma ideia certinha ali, olhando nos parâmetros de velocidade final. Esse carro que atingiu 332, ele tá marcando. Aí eu posso apertar aqui e confirmar a configuração. Aí eu vou testar aqui a velocidade de arrancada do carro. Se tá legal, se tá cortando o giro. Vamos ver. Ficou legal, tá vendo? Aumentei mais a aceleração do carro. Sem desperdiçar a velocidade final dele. Melhora muito, muito o rendimento do carro. Esse tipo de configuração. Então eu vou compartilhar a tunagem. Deixa eu reiniciar aqui. Eu venho aqui de novo em tunagem. Aperto o botão Select, salvar configuração. Quando eu salvo a configuração aqui, ó. Eu já salvei ela. Fiz ela ontem com a galera. Se eu aperto aqui, eu já posso... Vai aparecer a opção de colocar um nome nesse carro aqui. Eu posso colocar o nome de Aero, Grip, Speed. Pra quando alguém baixar, for pesquisar a tunagem. Ele já vai ver qual que é o perfil da sua tunagem. Se é uma tunagem de velocidade, é de drift, é de que. Você tem que especificar pra pessoa baixar a sua configuração. Se não tiver nada escrito. E principalmente se a pessoa não te conhece, ela não vai baixar. Então é bom você especificar pra que que é a sua configuração de tunagem. Agora eu vou trazer pra você algumas corridas que eu fiz com esse carro no modo online. aqui no Forza Horizon. Lembrando, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas e conteúdos de Forza Horizon e Forza Motorsport aqui no canal. Vamos lá, gente. Não era nessa estação que eu gostaria de testar esse carro, mas... Vamos lá, né? Só cai inverno. Vamos ver se ele é bom na neve. Vamos ver se ele é bom na neve. Vamos ver a sensação de aderência, como é que é. Eu prefiro o Caimã. Na neve. Acho que o Caimã anda mais na neve. Esse carro aqui não chega a ser ruim, não, mas caimã, mustangão. Esse aqui é pra andar no seco. O carro está aparecendo sabe qual? a Ferrari que eu fiz o vídeo dela também no canal está acelerando rápido esse aerofolho do Fusa faz milagre em alguns carros interessante ficou legal só que não nessa nessa estação recomendo no verão chuva pista no inverno mas a pista só molhada sem estar coberta de neve vamos lá gente largar aqui no fundo da Uca a nossa nova emicelare Maverick vou chamar vou chamar agorinha vocês tá ruim latência peraí fora Bruninho ooooh já vem o Bruno oi o o o o o o Vamos lá. Ah, não acredito que o Bruno perdeu o cheque. O que foi, Vitor, que você saiu? Ele recuperou, né? Achei interessante mesmo esse carro. Realmente ele é bom, é bom. Aproveite.